Você está com animais pesados que ainda não estão prontos para abate? E aí, vai deixar eles perderem peso na seca? Hoje eu estou aqui para te apresentar a técnica do confinamento expresso. O confinamento expresso é uma técnica desenvolvida pela Trial Nutrition Brasil, que visa o fornecimento de alto teor de concentrado para animais alimentados à pasta. O mais importante é que você consegue um ganho de carcaça expressivo nesses animais, sem a necessidade de investir como numa estrutura convencional de confinamento. Como funciona o confinamento expresso? Você vai fornecer aproximadamente 2% do peso corporal do animal em concentrado. Por exemplo, se os seus animais estão em média de 450 kg de peso vivo, você vai fornecer 9 kg de concentrado por dia para esse animal. O fornecimento deve acontecer duas vezes ao dia, pela manhã e à tarde. O espaçamento de coxo deve ser entre 45 a 60 cm por cabeça. Os lotes devem ser formados em até 200 animais. É importante ressaltar que você não vai precisar de volumoso suplementar, uma vez que o animal vai usar o pasto. O bebedouro deve ser próximo ao coxo. Você também vai precisar de um local para armazenagem dos ingredientes, um misturador, uma balança e um veículo para distribuir o concentrado. E você deve estar se perguntando, quanto tempo leva para fazer um confinamento expresso? Em aproximadamente 90 a 100 dias. Ou seja, é o mesmo tempo que você gastaria para terminar os seus animais sem um confinamento convencional. E o que a Traw Nutrition desenvolveu para você? Nós temos o produto Belpes Express para você alcançar o máximo desempenho. E lembre-se, qualquer produtor pode utilizar dessa técnica. E você pode contar com a gente. Estamos sempre junto ao Produtor Rural, criando soluções inovadoras. Qualquer dúvida, acesse o nosso site. 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 Qualquer dúvida, acesse o site. Qualquer dúvida, acesse o site. Obrigado.